Olá, bem-vindos ao Giro Militar. Neste vídeo vamos falar sobre... Mídia enfatiza avanço na blindagem que protege o tanque russo T-90M. Zelensky pode ter caído em armadilha com a invasão na região de Kursk. E Rússia promete uma forte retaliação a ataques dentro do seu território. O tanque avançado russo T-90M está equipado com um sistema de proteção dinâmica Relíquid, que oferece uma alta resistência contra ataques inimigos, conforme destacou a Militar Watt. O Relíquid é projetado para aumentar a sobrevivência do tanque no campo de batalha, complementando sua blindagem robusta. Além disso, o tanque possui uma blindagem adicional que isola o compartimento de munições, protegendo ainda mais a tripulação em situações de combate intenso. A revista também menciona que o T-90M pode ser equipado com o Complexo de Proteção Ativa Arena M, um sistema avançado projetado para interceptar uma variedade de ameaças, como granadas cumulativas e mísseis antitanque. O Arena M inclui uma estação de radar, um computador de bordo e munições protetoras, que são disparadas para neutralizar os projéteis antes que atinjam o tanque, tornando-o extremamente difícil de ser penetrado com ataques convencionais. Esse sistema é capaz de interceptar projéteis que viajam a velocidade de até mil quilômetros por segundo, eliminando a ameaça a uma distância de 50 metros do tanque. Segundo o artigo, essa combinação de tecnologia de blindagem e proteção ativa, coloca o T-90M como um dos veículos de combate mais bem defendidos no cenário de guerra moderna, oferecendo uma defesa significativa contra uma ampla gama de armamentos anti-tanque. Agora sobre Zelensky ter caído em armadilha sobre a invasão na região de Kursk. Zelensky enfrenta um dilema estratégico em relação à ofensiva ucraniana na região russa de Kursk, segundo o analista Mark Episcopos, em artigo na The American Conservative. Ele afirma que o presidente ucraniano não pode ordenar a retirada de suas forças, pois isso seria visto como um fracasso pelo Ocidente cujo apoio é essencial. O governo de Kiev, portanto, precisa equilibrar suas ações militares com a manipulação de opinião pública internacional para evitar a perda de suporte. Episcopos aumenta que essa pressão ocidental é a primeira razão pela qual Kiev continua enviando novas tropas para Kursk, apesar das pesadas baixas e do avanço russo em outras áreas como Dambás. Mesmo com o reforço das forças ucranianas, o especialista acredita que elas não conseguirão manter o território capturado, tornando a situação ainda mais crítica para Zelensky e seu governo. Nesta segunda-feira, o Ministério da Defesa Russo relatou que, desde o início dos combates em Kursk, a Ucrânia perdeu mais de 11.400 militares, 89 tanques e vários veículos blindados. Além disso, Episcopos destaca que as recentes demissões em massa no governo ucraniano são um reflexo das dificuldades crescentes que Zelensky enfrenta na gestão da guerra e na manutenção do apoio internacional. Agora sobre Rússia prometer uma forte retaliação a ataques dentro de seu território. O Kremlin afirmou que Moscou responderá de maneira adequada a possíveis ataques ucranianos em seu território com armas enviadas pelos Estados Unidos, segundo o porta-voz Dmitry Peskov. Questionado sobre a ocorrência russa caso Washington permitisse que Kiev usasse mísseis aracames de longo alcance contra a Rússia, Peskov garantiu que a resposta será afetada. Ele ainda já sugeriu que a decisão dos Estados Unidos pode ter sido tomada e que as informações divulgadas pela mídia seriam parte de uma campanha para oficializar. Quanto a um possível cessar-fogo na Ucrânia, o Kremlin indicou que um pedido do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não encerraria o conflito. Peskov destacou que o fim da guerra depende da destruição da política americana de apoio à Ucrânia contra a Rússia. A exclusão dessa postura poderia resolver muitos aspectos do conflito, afirmou o porta-voz. Na terça-feira, Biden admitiu que seu governo está avaliando a possibilidade de permitir o uso de armas de longo alcance pela Ucrânia dentro da Rússia. A Rússia, desde o início da invasão na Ucrânia, justifica a ação como uma forma de proteger sua população e combater ameaças à segurança nacional, agravadas pelo avanço da OTAN em direção ao leste europeu. A Ucrânia tem recebido apoio da aliança liderada pelos Estados Unidos e composta por vários países da União Europeia. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber os próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! 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 A CIDADE NO BRASIL